Música Esta TV faz aniversário, mas ninguém apresente é você Maiara e Maísa, no Estádio Municipal É dia 17 de fevereiro, domingo, a partir das 7 da noite Para ir ao show, basta trocar 2kg de alimento não perecível por um ingresso A troca pode ser feita no ginásio de esportes até o dia 16 de fevereiro 60 anos sem TV, vem com a gente